Vamos lá, questão 2 para faturar e se você olhar para todos os casos, ou é uma soma de dois cubos ou é uma diferença. A diferença está somente aqui. Então, soma de cubos, não sei se você lembra, quando você tinha assim, daqui a pouco eu vou apagar, tá? Você tinha assim, x³ mais y³. Você ia escrever x mais y, que multiplicava x², aí ficava menos xy mais y². Quando você tinha x³ menos y³, ficava x menos y, que multiplicava x² mais xy mais y², beleza? Então, é isso que a gente vai usar nessas questões aqui. Ali, ó. Sandro, ele tem uma soma de cubos? Será que aquilo ali é uma soma que você já conhece? O 8, você sabe que é 2 ao cubo. Então, você tem uma soma de cubos, ó. Está vendo? Você vai ter uma soma de cubos, viu? Então, você vai pegar a soma das bases, ó, m mais 2, que multiplica m² menos m vezes 2, mais 2². Aí, isso ficou assim, ó. m¹², isso aqui dá pra você ver. m¹², multiplica m², m². Menos vezes mais dá menos, 2 vezes m, 2m. Então, 2 menos 2m, mais 2², 4. Então, está aí, fatorado, beleza? Vamos ali. Na letra B, então, na letra B, você tem que fazer o seguinte. 8, o que é 8? 2³. Então, você pode escrever isso aqui tudo assim. 2³, 8, x³, x³. E 1, que também é um cubo perfeito, um cubo perfeito, tem a raiz quarta, tem a raiz de índice n de 1, né? Então, vamos trabalhar com 1 e isso. Então, aqui você tem uma soma. Então, é esse padrão aqui, ó. Essa receita de bolo. Você vai pegar 2x mais 1, que multiplica 2x² menos 2x vezes 1, mais 1². 1², 1². Agora, vamos, ó. Vamos escrever aqui. Vai ficar, ó. 2x mais 1, 2x mais 1. Aqui multiplica. 2x², 2² é 4, x². Então, 4x². menos 2x vezes 1. Então, menos 2x, mais 1², 1². E fatorado, tá? Então, esse tipo de questão é a nossa criatividade. Aqui, 6. Será que um cara com 6 dá para dividir para 3? Dá, porque ele é um múltiplo de 3. Mas como escrever aí de forma de um cubo? Você não pode escrever isso aqui assim, ó. Potência de uma potência. Você viu isso também no sétimo ano? Viu no sexto? Viu no sétimo? E viu no nono ano? Potência de uma potência. No oitavo, eu vai ver no nono ano também. Capítulo... Se eu não mudar, é no capítulo 2. Matemática, vamos lá. Tá? Então, agora, você tem uma soma de cubos. Elevado ao cubo é um cubo. E 1 é um cubo perfeito, como eu te falei. 1 é maravilhoso por isso. Então, você tem que ver. x² mais 1. Multiplica o quadrado do primeiro termo. Menos o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então, você vai ter aqui, ó. x² mais 1². x² mais 1². É 1. Aqui, ó. x² elevado ao quadrado. Potência de uma potência. Multiplica de dentro pela de fora. 2 vezes 2, 4. x⁴ menos x² vezes 1. x². 1 elevado ao quadrado. Então, tá aí. Ele fatorar. Beleza? Vamos lá? Vamos. Aqui, ó. xⁿ. Também dá para escrever assim, ó. Como você pode escrever? Com uma potência de uma potência, ó. xⁿ não. Aⁿ vai ser elevado ao cubo, que está elevado ao cubo. Porque 3 vezes 3 não é 9, né? Potência de uma potência. Então, vamos lá. Vou ficar com x. xⁿ. xⁿ. x não é a ação. Obrigado. A³ mais 1. Que multiplica. A³ elevado ao quadrado. Menos. A³. Vezes 1. Mais 1². A³. Então, ficou. A³ mais 1. Que multiplica. A⁶. Mais. Ah, não. Menos. Menos. A³ vezes 1³. Mais 1. E aí? Você acha que parou por aí? Parou não, cara. Infelizmente ou felizmente não parou por ali. Sabe por quê? Olha pra cá. E se isso aqui não é uma soma de curvas? É. Então, vamos prosseguir. Eu não tenho te reparado antes. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Deixei pouco espaço. Vamos ali. Vamos dar uma espremida ali. Olha. Esse cara aqui eu posso escrever assim. A mais 1. Que multiplica. A². Menos. A vezes 1. Mais 1². Que multiplica isso aqui tudo. Deixa eu botar dentro de vermelho. A⁶. Menos. A³. Mais 1. Tá? Vou colocar aqui. A de preto. Vai ficar. A mais 1. Multiplica A². Menos A vezes 1 menos A. Mais 1. E multiplica A⁶. Menos A³. Mais 1. Agora sim, fatoramos ele todo. Legal. Vamos lá. Vamos aqui pra próxima. Ó. O 125. Se você decompõe o fator primo. Esse 125. Ele é 5³. que tá com x³ aqui. Então, eu posso escrever assim. Escrever logo assim. 8, né? 2³. Então, eu posso escrever isso aqui tudo ao cubo. 5³. 725. x³. x³. 2³. 8. Beleza? Então, ali eu posso escrever assim também. y³. E 3. Tudo isso aqui é um cubo, ó. Ó. 3 vezes 3, 9. E 3 elevado ao cubo aqui. Mas é o quê? 7. Padrão. Beleza. Vamos fatorar aqui embaixo. Não tem espaço, não. Aqui eu vou ficar com. Vou ficar com. 5x sobre 2. Mais y³ sobre 3. E multiplica. 5x sobre 2 ao quadrado. Menos 5x sobre 2. Vezes y³ sobre 3. Mais y³ sobre 3. Tudo isso ao quadrado. Beleza? Escrevi aqui embaixo. Vou ficar com. 5x ao quadrado. Mais y³ sobre 3. Vezes. 5 ao quadrado. 25. 25x ao quadrado sobre 4. 25x ao quadrado sobre 4. Menos. 5x vezes y³. 5xy³. 2 vezes 3. 6. Mais. Potência é uma potência. 3 vezes 2, 6. Então, y³. 3 ao quadrado, 9. Então, está aí. Fechou. Está aqui a resposta. Está? Depois desse exagero que o cara criou, ele colocou o padrão, né? Já está ali a diferença de cubos na cara. Então, se eu escrever a mais b, menos b, perdão, e multiplica a ao quadrado, mais ab, mais b ao quadrado. Acabou aí. A letra é. Foi a fórmula padrão, né? Então, vamos lá. Estão aqui em jardim. Essa aí. E essa também. Vamos lá.